Eu sonho com Natal santo Em que tu possas lá entrar Onde tudo brilha E tu me iluminas Tal como luzes de Natal Eu sonho com Natal santo Que seja tão doce e especial Peço à estrela e tudo é real És a luz do meu santo Natal Eu sonho com Natal santo Como aparece num postal Espero-te junto ao Pinheiro Espreito os ponteiros Eu sinto que chegou Natal Eu sonho com Natal santo Que seja tão doce e especial Peço à estrela e tudo é real És a luz do meu santo Natal Eu sonho com Natal Eu sonho com Natal Eu sonho com Natal Eu sonho com Natal santo Eu sonho com Natal santo Tudo é real Tudo é real Tudo é real Tudo é real És a luz do meu santo Natal És a luz do meu santo Natal Amém